Bem gente, estamos aqui no Boi Companhia do Junto Nesse exato momento uma criança acaba de ser raptada aqui no Boi Companhia do Junto A mãe vinha com o filho e a filha E vinha aqui no supermercado, no fedorio, no Boi Companhia Ouça a história Aí quando eu virei, eu mandei eles dois dois ficaram na moto E quando eu virei para trás, só estava ela Perguntei, mas ela não falou, ela só disse que ele foi embora Não, eu não vim, hein? Tem nove anos, isso Ele está com a espada normal de sobrar, só tem o símbolo Moneda Preto Moreno Não, não, não vim, hein? A senhora não viu quem levou? Não, não vi A senhora já pediu as imagens das câmeras? Já Visualizaram? Ainda não Ainda não? Seu filho estuda em qual colégio? Lieda Lieda Pé de farda Pois pronto, a gente vai divulgar aqui no blog Sem Assabóia Viu? Tentar fazer o... encontrar a criança, ok? Tchau Tchau